E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Drago, rapaziada, é isso mesmo, Hungry Drago, tô aí galera, com esse dragãozão boladão, rapaziada, e eu vou comprar essa skin nova aqui, é um novo dragão aqui, ó, Hellshad, galera, Hellshad, não sei como é que fala essa parada aqui, mas aqui a gente é carne de pescoço e vamos gastar 300k de ouro, rapaziada, nós temos 387, mas com ele a gente vai conseguir com, porra, muito ouro nesse jogo, muita joia, tem umas joias aqui, então vai botando um like aí, E aí rapaziada, conto muito com a coisa de vocês, outra coisa muito importante aí, ó, aí embaixo vai tá a descrição, na descrição o novo jogo que eu tô trazendo pro canal, caraca, jogo fantástico de Tubarão, de peixe, de tudo galera, baleia, parada toda aí, então corre aí depois desse vídeo e assiste, e se você não é inscrito, se inscreve aí galera, porque o Tubarão tá precisando muito da sua ajuda, vambora aí ó, vamos comprar esse candango aqui galera, vamos comprar, caraca moleque, o bicho tá como? Carne de pescoço, mano, Tá equipadão aí, né? Tá equipado com todos os dragões? Vamos ver aqui, tá equipado com todos os dragõezinhos aí, tá, todos os mascotinhos aqui, beleza, show de bola e vambora galera, vamos buscar recorde aqui na parada aqui, beleza, próxima aí ó, um dia e quatro horas, não sei nem o que que vai vir aí, vambora rápido aqui, porque o couro vai comer! Olha isso, malandro bicho, é boladão mesmo, bonito demais, cara, bonito demais, vamos pegando aqui ó, eu não vi, eu não vi quais são as missões aqui ó, mergulhe, pá, coma essas nove raias aqui, a gente não acha né cara, mate aquele formigão ali ó, opa, 350 formigões ali ó, vambora galera, vambora que o couro vai comer aqui hein, vambora, 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 pega todo mundo aí, show de bola, aquele formigão lá, a gente pega direto aqui ó, vários formigão aqui ó galera, haha moleque, vambora, vai ser fácil aqui, beleza, show de bola, os formigão aqui, aqueles outros ali de repente eu vou mudar lá, beleza, vambora rapaziada, não se esquece galera, tem jogo novo no canal, eu postei ontem, postei hoje e o jogo tá frenético rapaziada, o jogo tá muito top mesmo, vocês curtiram demais aí, tô, pô caraca, tô encantado com aquele jogo cara, se você ainda não viu de hoje, assiste galera, assiste aqui depois dessa brincadeira aqui, porque tá carne de pescoço mesmo cara, tá carne de pescoço assim mesmo, beleza, show de bola, não vou passar pra cá agora, não quero passar praquele local ali agora, ó, 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 bafo quente, vambora, iiii, show garoto, show, queima todo mundo aí, caraca o fogo, caraca tampa a tela, que a gente nem vê cara, a gente nem vê essa parada aqui galera, nem vê como que funciona isso aqui ó, vambora tuba, vambora, pega aí a bomba todinha aí ó, pega aquela bruxinha, vamos pegar aquela bruxa ali ó, aquela espilantrinha, vambora moleque, ó, 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 bafo quente de novo, cara, ha, 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 moleque, o bicho é do mal mesmo cara, olha isso cara, como a gente queima os bagulhos aqui ó, beleza, não quero entrar nessa parada aqui agora não, que essa parada só atrasa galera, só atrasa mesmo, vamos, caraca rapaz, que isso, um minuto, dois minutos, olha quanto nós já fizemos de ponto cara, olha quanto já fizemos de ponto aí ó, show, show de bola, caraca o bicho é como mano, é, é, é um monstro mesmo cara, é um monstro, lembra o Godzilla ele né cara, lembra o Godzilla aí, destruição total, rapaziada, vamos lá, vamos lá, opa esse bombom aqui não dá, caraca, eu ainda bati cacau da nele cara, aí complica né, que tu perde muita vida, aí tu não consegue se manter ali né, olha lá ó, como é que tá a minha vida aí zoada aí, se eu cair mais uma bomba dessa daí, eu já lascou tudo né, já lascou a nossa brincadeira todinha aqui que nós já fizemos aqui, beleza, show de bola, tô no miudinho aqui, não quero correria, não quero correria, vou devagarinho aqui ó, pegando as paradas todinhas aí ó, vambora, pegando as formiguinhas aí que é missão né, pega esse palhaço aí ó, vambora, ih moleque, aí sim ó, bafo quente de novo, caraca mano, dessa skin aqui, deixa nos comentários qual das duas é a mais bonita, cara, se é a primeira que eu tava usando ou se é essa daqui tá, deixa aí, porque é importante tu saber dessas paradas aí galera, ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih de volta à vida. Aquela bomba sacaneou a gente, né? Duas bombas seguidas grandes aí, é complica, né? Vambora, vambora, tuba. Vamos ter que entrar naquelas paradas lá, né, rapaziada? Pra poder... Só nesse mapa aqui não dá, né? Vambora. Eu nem entrei naquela casa dos Goblins, né, cara? Eu nem entrei naquela casa dos Goblins. Beleza, pega todo mundo aí, ó. Quebra ele, sapeca. Outro dragãozão boladão aí, ó. Caraca, é muita carnificina, cara. Que isso, cara? Olha isso. Bafo quente, galera. Bafo quente. Eu tô travado aqui? Tô travado ali, galera, ó. Ele é tão grande que tá travado ali, ó. Beleza, show de bola. Queima todo mundo, queima todo mundo, tuba. Caraca, moleque. Que nem precisava ter entrada aqui, né? Vambora, pega esses puto aí, né? E olha lá, o dragãozão boladão atacando a gente. Ah, não! Pegamos ali, ó. Show. Vambora, tuba. Vambora. Vambora. Caraca, peguei um douradão boladão. Cara, quase que eu caio naquela bomba, cara. Ele é muito grande, então você tem que ir no miudinho, tá, rapaziada? Tem que ir no miudinho aqui, ó. Beleza, show. Vamos estourar logo essa bomba aqui, rapaziada. Vamos estourar logo essa bomba aqui, que a gente não perde vida, né? Vambora aqui, ó. Entra aqui e vambora. Opa, opa. Agora sim o coro vai comer, hein? Agora sim eu quero estourar essa rebomba aqui, cara, que essa rebomba que perturba a gente, né? Iiiiihihi Olha isso, galera! Mega bafo, compadre. Caraca, cara. Não acredito no que eu tô fazendo, malandro. Não acredito mesmo. Olha isso. O que é isso? Ainda vê o presente de aniversário aqui, rapaziada? Olha isso. Queimando geral, moleque! Caraca, vamos bater o recorde. Vamos bater o novo recorde do canal, malandro. O novo recorde. Vambora, rapaziada. Vambora. Eu quero ver aí, ó. Deixa nos comentários qual recorde de vocês aí que o coro aqui vai comer, mano. Cara, ele é tão rápido que buga tudo aqui, cara. Buga tudo aqui, ó. Do jeito que eu tô fazendo, eu tô conseguindo mais febre de ouro, tá, rapaziada? Beleza. Show de bola. É um jeito mais cauteloso. E com isso eu tô pegando mais bônus, né? Bônus por completo e tá fazendo essa estrago aí, é isso que vocês tão vendo aí, ó. Tá fazendo esse estrago aí, ó. Pegando esse... E olha lá, e olha lá. Ah, safado. É isso, né? Vambora, tuba. Sobe aí, ó. Pega aí, ó. Show. Dá pra passar pra cá. Ih, ó. Dá pra passar pra cá, malandro. Ah, mas aí não tem mais nada, né? É, não tem mais nada. Primeiro ano de aniversário aqui desse jogo aqui. Esse jogo ainda não vingou mundialmente. Mas o jogo é top, tá, galera? O jogo é top demais. Beleza, não consegui subir. Vamos ver se tem... Ah, não tem nada pra lá, né? Vamos ver. Pega aí, tuba. Pega. Vambora, moleque. Ó, 5 milhões e 300. 6 milhões eu já tô satisfeito com a gameplay, hein? 6 milhões eu já tô satisfeito com a gameplay. Beleza. Amassa ele aí, tuba. Amassa eles aí. Pega esses putos. Que isso, Orlando? Caraca, é muito top, cara. Ah, não. Tá, esqueci. Aquela ali a gente pega. Ó, ó. Aconteceu pra vocês, cara? Não tá aparecendo mais pra mim um escaixote diário. Não tá aparecendo mais. Não sei porquê. Tô morrendo de fome. Vambora, tuba. Come as paradas aí, ó. Desce aqui. Desce aqui, tuba. Desce aqui, ó. Isso. Pega as aranhinhas. Pega esses putos aqui, ó. Pega o porco. Pega o porco. Pega o porco safado que tá jogando fumaça na gente. Ô, ô. Salvou aqui, hein. Salvou aqui, hein. Pega aí, tuba. Pega aí, ó. Desce com força, parceiro. Caraca, hein. Show nossa vida aqui. Bonito aqui, hein. A gente tava lascada aqui. Belinda, show. Pega aí, ó. Caraca, ele é bolado, né, cara. Fica tomando um reino de fome aqui, cara. Pega eles aí, ó. Boa, galera. Ih, já era, malandro. Já era. Vamos de novo aqui. Vamos que vamos que o couro vai comer. Pegando tudo que tem direito aqui, tuba. Vambora. Sobe aí, sobe aí. Eu vi a pimentinha aqui, hein. Eu vi a pimentinha aqui. Caraca, já caindo pra agulha ali, mano. Caraca, ela rebomba safada. Peguei ele. Peguei ele com violência mesmo. Que a gente aqui... Opa, pega aí, ó. Boa. Desce aí, tuba. Vambora. Desce aí, tuba. Passa pra lá. Ih, moleque. Bafo quente, mano. Bafo quente. Vamos esquentando todo mundo aí, galera. Caraca, várias formigas aqui, hein. Várias formigas. Beleza. Show de bola. Queimando todo mundo aqui. Uma aqui por baixo aqui, tuba. Caraca, malandro. Que lugar é esse, parceiro? Olha isso. Ih, olha lá. Tô naquele lugar dos goblins, cara. Tô naquele lugar dos goblins. Ah, pensei que era o bombom. Caraca, esse bombom... Deixa a gente comer. Medonho, né, cara? Medonho mesmo. Pega aí, ó. Show. Ah, tuba. Desce isso. Pega ele aí, ó. É, seu puto. Caraca, malandro. Que puto safado, cara. Vambora. Bora, tuba. Sobe aí. Caraca, amassou a gente, cara. Amassou a gente. Amassou a gente. Por que que não tá indo, cara? Aí. Que isso? Caraca, rapaziada. Ficou bugada ali, travada ali, que eu não consegui destruir esse monstro aqui. Rapaziada, vamos ver como é que ficou a brincadeira aí, cara. Vamos ver como é que ficou a brincadeira aí. Quanto a gente conseguiu de ouro no total. Com foco agora é outro pra gente poder desbloquear as outras skins bolada, né? Olha isso. Record. Novo record. 100 milhões. Tá subindo de record. Em record. Cada game que a gente traz aí com ele aí, beleza? Vamos ver o que vem de novo aí pra gente aí, ó. Vamos lá, ó. Caraca, 58 mil de ouro, malandro. Que isso? Desbloqueou aí? Caraca, desbloqueou mais um aí, ó, galera. Caraca. Gol de shed, mano. Gol de shed, de fogo, malandro. De fogo, de ouro. De ouro. É, moleque. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Abração. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.